Música Case dessa semana mais uma vez agradecendo você, agradecendo também aos amigos lá do Botequim Luso Brasileiro Gente, Botequim Luso Brasileiro que fica na avenida Nossa Senhora de Fátima, quadra 10, não tem feriado Preste bastante atenção, não tem feriado, é só Natal, sexta-feira santa Passagem do ano porque está fechado, mas os outros feriados, gente, está lá Todos os dias é segunda a sábado para o almoço Com self-service, com marmita, marmitex e de sábado ainda música ao vivo Certo, Chavinho? Dado o recado? Henrique caprichando como sempre na comida? Ótimo, maravilhoso Olha, tem tanta coisa para falar junto com o Matheus De diferentes escolas, inclusive do Estela Machado que a gente esteve junto com ele lá também Mas nós vamos por partes aqui, tá bom? Então vamos lá Primeira chamada que eu faço para o Matheus é justamente a respeito de uma visita que nós tivemos Lá na Escola Estadual Estela Machado Estive com ele e tive a oportunidade de explicar o que é que aconteceu lá, né Matheusinho? Fala com a gente Olá, boa noite A TV Ayrton Busch e o Keynes na Escola da TV Fib realiza agora uma grande parceria com a unidade Estela Machado aqui de Bauru Sobre isso eu converso agora com o Sérgio Purini que tem mais informações sobre isso, né Purini? Muito boa noite para você Qual é essa parceria? Essa parceria, meu caro Matheus, é dar oportunidade para que os estudantes do Estela Machado Com o apoio de professores, gestores do Estela Machado tenham condições de trazer a público através da web Tudo aquilo de bom que a escola tem feito Tem aí informações diversas, algumas delas inclusive estaremos trazendo para o próprio Keynes E o que ressalta nesta noite é o apoio dos professores Décio Menezes, da professora Maria Cristina Robão Também do vice da escola aqui, o de seu campus de Assis Júnior Com apoio total da nossa querida Eveline da Silva, que é a diretora E os alunos, porque esses são os nossos pontos fundamentais São os protagonistas disso tudo que nós estamos tentando levar às escolas Que é representados aqui pelo Jair Barbosa e também pelo Leonan Leme Este inclusive preparando aí uma peça de teatro para que futuramente a gente possa trazer Importante, gente Sem ser essa quinta-feira Na próxima, das sete às nove da noite Alunos, Matheus, o Santos, Gilson Vão estar já desenvolvendo na prática a TV Web Estela Machado Por ele, obrigado por suas informações Então, Matheus Santos para a TV FIB e para a TV Ayrton Busce Esse é o Matheus, menino que tem futuro, vamos lá Matheus, agora eu gostaria que você reportasse para a gente A respeito do que aconteceu na diretoria de ensino Em relação ao evento científico que aconteceu naquele espaço de educação Em conjunto com alunos de 15 escolas estaduais A diretoria de ensino da região de Bauru promoveu a segunda amostra de ciências Cuso objetivo foi replicar os trabalhos científicos que são desenvolvidos nas unidades escolares Essa amostra tem como objetivo valorizar o conhecimento científico Poder oportunizar os meninos, os alunos da rede pública estadual de São Paulo A desenvolver o protagonismo, a replicar os trabalhos escolares que eles fazem nas escolas E tudo isso eles podem aprender juntos, né? Porque junto com os professores, num ambiente diferenciado da sala de aula, né? Então, assim, é realmente a motivação para ter o conhecimento científico O evento reuniu centenas de estudantes e a escola Ayrton Busce não ficou de fora O Matheus Nopara continua rodando, continua girando pela nossa cidade, por escolas Por espaços que são reservados à educação, à cultura E em particular também a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru Que ocorreu lá no aeroporto Moussa Tobias Vem de lá, Matheus dos Santos A abertura da primeira Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação Foi no aeroporto de Bauru, Moussa Tobias Os convidados foram recebidos com um coffee break na cerimônia de abertura Diversas autoridades do município marcaram presença Marcando a primeira edição da Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação Da mesma forma como o Brasil, o nosso governo federal faz no Brasil todo A sua Semana Nacional Bauru está ganhando a primeira edição a partir de hoje Com várias atividades desenvolvidas em todas as instituições de ensino público e privadas Os nossos parceiros técnicos Para que a gente possa debater o tema da inovação, tecnologia e da ciência Especialmente junto a toda a nossa cadeia universitária, a nossa cadeia de ensino Para que a gente possa trazer novos produtos, serviços e qualidade de vida para a nossa população em Bauru O tema desta primeira edição do evento é a Ciência para a Redução das Desigualdades Que tem influência dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável proposto pela ONU Para o prefeito a semana é importante Pois é possível apresentar o que é desenvolvido nas instituições privadas e públicas da cidade Com esse evento, a primeira semana de Ciência, Tecnologia e Inovação É um marco importante para a cidade Que além de quebrar as barreiras da universidade e a prefeitura e o poder público municipal Para que a gente possa se apropriar daquela ciência, tecnologia que está sendo produzida todos os dias Nas universidades de Bauru Além disso, a gente faz com que essa semana seja o catalisador De tudo aquilo que está sendo produzido na cidade Em todos os meios acadêmicos e não acadêmicos Para que a gente possa fazer e sugerir tecnologia e inovação E principalmente combater a desigualdade A primeira semana municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação Acontece junto à 15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Durante os dias 15 e 21 de outubro Com diversas atividades e a festa da ciência no Recinto Melo Moraes Aquilo que era só de escolas de língua inglesa Passou como um aculturamento para as demais escolas Não necessariamente só de língua inglesa É o que mostra, nesta participação de Matheus dos Santos Lá direto do Ailton Bush Como é que foi a festa de Halloween lá pelos alunos do Ailton Bush A gente vai ver o que foi a festa de Halloween lá pelos alunos do Ailton Bush A gente vai ver o que foi a festa de Halloween lá pelos alunos do Ailton Bush Tchau, tchau. 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 Como é gostoso a gente poder, depois de tanto tempo dedicado da nossa vida para a educação, receber carinho daqueles que a gente sempre teve carinho por eles. Eu estou falando da despedida de três professoras, Isabel, Francis e Dirce, numa festa que os alunos proporcionaram a elas, com os nossos cumprimentos também aqui do case na escola. Quem traz todas essas informações e detalhes é ele, Matheus Santos. O evento foi preparado com carinho e amor em cada detalhe, para a despedida das professoras Isabel, Francis e Dirce, que estão se aposentando. A festa surpresa foi organizada pelos alunos da escola Ayrton Lúcia. As professoras ficaram emocionadas com a homenagem. Elas receberam aplausos dos estudantes. E se emocionaram. Em seguida, discursos dos discentes. O nosso conhecimento é muito importante para nossas vidas, porque sem as professoras, sem todos os professores, nós nunca chegaremos em um objetivo. Também teve presentes da professora Eleni Mussi, que além de serem amigas, puderam ser colegas de trabalho, lecionando juntas, nesses anos, na escola Ayrton Lúcia. E aquele abraço dos alunos também não faltou. Eu só tenho gratidão. Gratidão a Deus, que me proporcionou tudo o que eu tenho até hoje, através do meu trabalho. Gratidão aos meus alunos, que sem eles eu não teria essa função, porque se o professor existe é porque tem que ter aluno. Gratidão à gestão, que sempre facilitou o meu trabalho. E a todos que caminharam junto comigo nesses 25 anos. Foi uma benção hoje. Emocionou. Os olhos encheram de lágrimas. Agradeço a todos eles as palmas e o carinho. Olha, foi bem emocionante. Eu fiquei muito feliz. Não esperava realmente essa homenagem. Mas eu fiquei muito grata também. É bom a gente perceber que a gente é amado, que a gente é reconhecido como profissional, como professora que eu sou. Afinal, foram muitos anos de dedicação. Estou aqui nessa escola desde 1999. Então, são quase 20 anos de Ayrton Busch. Mais seis anos fora. Mas eu me dediquei bastante. Sempre trabalhei com bastante empenho, pensando no aluno, pensando na escola. Eu não sou uma professora que gosta de faltar. Me dediquei bastante. E eu fui reconhecida. E isso é muito gratificante, né? A gente perceber que o aluno reconhece isso. Então, fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigada a todos, tá? A Dirce Ferrazzi, que também já foi professora de matemática aqui na escola, diretora. Como foi para você receber essa homenagem? Foi muito gratificante. Fiquei muito feliz. E quero agradecer os alunos, os professores, todos que participaram dessa homenagem. E quero deixar um beijo no coração de cada um, certo? Obrigada. E vamos chegando ao término do nosso case. Matheus dos Santos continua trabalhando conosco. Lá do outro lado, agora, ele vai contar para a gente como é que foi a festa do segundo ano da TV Ayrton Busch. E, no encerramento da participação dele, eu já chamo o secretário estadual da Educação, João Cury, parabenizando também a escola estadual Ayrton Busch por esses dois anos da TV Web. Um sucesso que mexeu com toda a imprensa bauruense, imprensa do Estado, não só impressa, como também televisiva. Parabéns a todos vocês. Foi uma alegria imensa ter podido fazer parte desta festa do segundo ano e de estarmos juntos nessa parceria aqui no Case na Escola. Já vou me despedindo daqui, deixando a fala agora com o Matheus Santos. Um abraço bem forte a todos. Semana que vem tem mais. E aí O que é isso? A noite começou com depoimentos de jornalistas e autoridades que inspiram a WebTV. Em seguida, declarações da gestão da escola Ayrton Bush. Um clipe de fotos também foi exibido, mostrando algumas entrevistas, bastidores e a evolução do canal. Em seu discurso, o idealizador da WebTV Ayrton Bush, Matheus Santos, ressaltou a importância de trabalhar em equipe, estando entre amigos, num tom de agradecimento. Eu gostaria de agradecer a toda essa equipe, porque se não fosse por uma equipe, eu não conseguiria fazer sozinho. E, lógico, apoio de todos os colegas da escola, porque a WebTV é isso, né? É trabalhar em parceria com amigos e amizade. Então, é uma equipe que, dependendo da nossa briga diária, dos nossos desafios do dia a dia, porque todos têm briga, todos têm desafios, né? Mas é sempre aprendizado. E eu quero agradecer a vocês, por estarem presentes aqui. Vários parceiros, amigos, autoridades e convidados estiveram presentes na festa de dois anos da WebTV Ayrton Bush. E se foi para comemorar, não pôde faltar o bolo caracterizado e o parabéns. É isso aqui! É isso aqui! É isso aqui! É cara! É cara! É cara! É cara! Comemoramos essa noite muito especial, com vários vídeos da história da WebTV Ayrton Bush. E foi muito especial, porque depois nós comemos um bolo, que foi bem caracterizado com o bolo da TV Ayrton Bush, salgado. E tivemos muitas fotos com nossos amigos. Então, foi isso. Comemorar e celebrar os dois anos da TV Ayrton Bush. Olá, moçada! Eu sou o João Cury, secretário de Estado da Educação. E eu estou aqui para cumprimentar e parabenizar vocês da WebTV Ayrton Bush. É dois anos já de pleno sucesso. Parabéns para vocês! Tamo junto!